Oんですão Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quem sova e quem não so fica Se não quiser Quase entupida Então, Jurema Sagrada Viva Deus do mundo, viva Deus Viva Deus do mundo, salve o céu Viva Deus do mundo, viva Deus Viva Deus do mundo, salve o céu Viva Deus do mundo, viva Deus Viva Deus do mundo, salve o céu Viva Deus do mundo, viva Deus Viva Deus do mundo, salve o céu Viva Deus do mundo, viva Deus Viva Deus do mundo, salve o céu Viva Deus do mundo, salve o céu Viva Deus do mundo, salve o céu E aí Ai mundo, ai mundo, ai mundo, ai mundo, ai mundo, ai mundo, quando eu pensava que enganava o mundo, mas foi mundo, foi que ele enganou. Ai mundo, 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 quando eu pensava que enganava o mundo, mas foi o mundo que me enganou.